A Comissão Especial para Acompanhar Possíveis Irregularidades na Liquidação de Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Rio é presidida pela deputada Adriana Baltazar. Ela ouviu hoje o liquidante da Flumitrens e do Metrô, empresas que deixaram de existir há 20 anos. O governo, na mesma época, decidiu que ia privatizar a operação. Quem venceu foi uma empresa privada, claro que queria privatizar, tanto no caso da Flumitrens como no caso do Metrô. Eu tenho que pegar o ativo, realizar o ativo para pagar o passivo. Só que nunca esse ativo é suficiente para pagar o passivo. O objetivo da Comissão Especial é entender o emblório jurídico e encontrar soluções para as duas empresas, que segundo o Antônio, tem dívidas somadas que chegam a 400 milhões de reais, só de IPTU dos Imóveis. Entre muitas perguntas, sem respostas, a principal preocupação da Comissão é quem vai pagar essa conta. O objetivo dessa Comissão é saber em que pés estão, principalmente em termos de custo, para o cidadão fluminense, essas empresas que estão fechadas. O que mais me chama a atenção é como as coisas emperram nos órgãos públicos. Se ninguém, como a gente está fazendo nessa Comissão, questiona, então iria ficar quantos mais anos? Não é? Então isso, para mim, mais do que o valor, é o que é mais estarecedor. Qual o próximo passo da Comissão? Bom, em relação a essa, a gente vai oficiar todos esses órgãos, todos os envolvidos. Mas agora são as outras empresas que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez hoje, saber onde estão essas torneiras e o quanto elas estão abertas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.